Os recursos são destinados aos médios e grandes produtores. São mais de 194 bilhões de reais. Desse total, 151 bilhões vão para cobrir despesas de custeio, outros 40 bilhões para investimentos e o restante para os programas de comercialização e o seguro rural. O presidente Michel Temer destacou que esses recursos vão impulsionar o crescimento e garantir apoio a um setor fundamental da economia. No mundo todo, a nossa agricultura tornou-se um sinônimo de produtividade, de eficiência, de segurança alimentar. Eu sou testemunha disso. Quando eu converso com líderes de vários países, eu ouço elogios frequentes e eloquentes ao agronegócio brasileiro. São recursos que naturalmente estimulam a produção e impulsionam o crescimento da economia brasileira. Apoiar o produtor rural, aqui eu vou dizendo algumas obviedades, né? Mas apoiar o produtor rural é incentivar a inovação tecnológica. O produtor terá acesso a juros menores a partir de julho deste ano. O novo plano Safra prevê uma redução de 1,5 ponto percentual para as taxas de juros do crédito rural. Com a queda de juros, os financiamentos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor terão taxas de 6% ao ano. O crédito rural geral ficará em 7% ao ano. Entre os principais programas, os destaques são o Inova Agro para Inovação Tecnológica na Produção, com recursos de mais de R$ 1 bilhão, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, com R$ 2 bilhões e o Programa para Financiar a Construção de Armazéns. O volume dos recursos anunciados para a próxima Safra, que confesso, ficou praticamente igual ao volume pleiteado pela CNA em nome dos produtores. Também as taxas de juros anunciadas estão coerentes com os nossos pleitos, levando sem conta as novas circunstâncias e os senados que anunciam para a economia nos próximos meses. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ressaltou que o agronegócio é responsável pela maior parte das exportações brasileiras. O nosso agronegócio, este ano, trará para o país 97,3 bilhões de dólares, com aumento de 9,3 bilhões em relação ao último ano em que nós fizemos as exportações. E o nosso saldo da balança comercial passará dos 83 bilhões de dólares.